que faz com que cada escapada de pista do... Eu compro. Porque... Pikachu. E você, seu bostinha? E só umas seis delas são legais, o resto é puro lixo! Então por que não faz um favor pra nós dois e puxa o gatilho? Vai, vai, filho da p... ...prometeu um segundo turno diferente. Eu assumo aqui o compromisso com todos os ouvintes da Band e com vocês. Da minha parte, eu vou falar de proposta, falar das diferenças, com respeito, porque a minha vida inteira foi assim e tá dando resultado... ...e travesseiros EMA. Não espere! Tá tudo bem! Peço as bênçãos para todos! O que é você? O especial de Sean Jackson. O especial de Sean Jackson. O especial de Sean Jackson. Só demais pra você! MCIS Sidney. A última faixa que foi tocada no festival, antes de ser interrompido pelas bombas logo ao nascer do... O som do Shafar, a antiga trombeta, perdão, dos templos bíblicos. Houve protestos na frente da cara... ...12. Quando os candidatos à prefeitura, José Serra do PSDB, Celso Russomano do PRB e Fernando Haddad do PT, também estavam tecnicamente empatados. No final, Haddad foi eleito. Este ano, a disputa ficou... O desgaste de pneus não vai ser... ...de última hora. Tem que adotar uma nova estratégia, sabendo, né, a possibilidade de um empate. Eu já estou desde ontem, sem dormir, pensando o que a gente faz. Olha, 5 horas da tarde, os portões começam a se fechar. Quem vo... ...realmente foi... ...que eles estão preocupados. ...que eles já tentaram. e eu não acredito que eles estãoomentos. ... ... ... ... L Republic to Lieber. ... R ... чно ... Ouro Chaves não está aqui PERI... Tショ... ... Tanta sorte assim Vai! Não passa! Vai! Anda! Anda! Eu ganhei um filhote de cobra! 700 mil usuários ativos É negócio Cisar nosso canal Café CNN De lunes a viernes Somos CNN We have Jack Yona Salvador Além de um número 6500 Todo meu robocop Robocop de azul Lance Tá bom É sempre bom te ver, Rochelle Escuta, quando você for lá eu te arrumo umas cortesias Aqui, pegue esses cupons de uma nova lavanderia Que eu estou abrindo Meu pai pegou os cupons Como se fossem do Bin Laden Obrigado, Larch É Larry É Lance Se cuida Prazer, hein? Tchau O que foi? O que foi? O Davi Deixar alguém que fique O sênior é um Estourou a barra Aquela paciente E erupções Pegado Tem um valor Uma lixa Uh, a lixa Sua paixonite Mãe Dia da consulta da Jessica Já ouvi o termo falar sem ostentar Eu sinto que está vindo aí uma cilada Eu vi no seu Instagram Ah, achei esse carinha no meu volante enquanto estava dirigindo E tem um louva-a-deus no volante Mas dá pra ver bem claramente que é o volante da sua Ferrari É sério? Meu Deus Se fosse pra ostentar o que não foi Eu seria humilde De imediato como uma É o bombom dela Fica ali olhar pro relval Todo o seu dinheiro Eu acho que esse foi o grande Recado Em relação a A essa coisa da mobilização mesmo Pra você, Dona É um duelo? Temos Pelo título do brasileiro Uma luta entre dois clubes Ou não? Eu acho que sim Eu acho que está mais dividido entre Botafogo e Palmeiras Os dois melhores atalhos Partidas Na transmissão aí desse Desse Monday Night Foi Give the Batsay Adams Those sorts of one-on-ones With space He's the guy 3 e 14 E aí, muito bom Ele arremessou muito bem Muito bem Por causa do choque De cabeça Protocolo Até No Põe o partido 2 a 0 Si En estas semifinales Digamos Newman De menor a He's Villar With space Acaba por Então Ficar Pertinho Tinha 3-0 Claro E se puso 2-3 Não solamente Está Um problema E todo Da nova Lucha Da nova No Braço Goool Aquela garota Dauna Vocês terminaram Lembra como foi horrível Quando vocês se trombaram No supermercado Oh Nossa Muitos problemas Procurando alguma coisa Abre os braços Wesley A bola sai pela linha lateral Não Uma vida de entrega Uma Internet Fred Como se proteger Estar preparado Para lidar Escolher frutas e verduras Fica bem mais fácil Quando eles já são De você Caminho do Brasil Voltando Saindo de Lisboa E vindo aqui para o Brasil Vão ser quatro A eleição da prefeitura No Recife João Campos Uma maratona De entrevistas Ele foi parabenizado Pelos funcionários E seguiu Para os compromissos Da tarde O prefeito reeleito João Campos Venceu a disputa E conquistou Assiste É como se não existisse Mas vai lá Aqui Nessa confeitaria Irrível No Eric o Grande Acabem com ele Acabem Cuidar disso O Adriático 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 85 dólares A gente tem que baixar esse preço É um preço melhor Pra mame A gente tem que investigar bem melhor, tá? Aí... ...e vai... ...mensagens que... ...mensagens que... ...uma das regiões mais populosas de Salvador. Temos que ter a educação de Salvador entre as melhores do Brasil. Então são mais investimentos... ...tudo isso resulta em tirar a ideia do... ...papel e transformar em realidade. O primeiro compromisso... ...seria da... ...de convite para novos quadros da política, trazendo mulheres, trazendo jovens, enfim... ...oxigenando os partidos. É isso que vai... ...socorro! ...de Tonys agree... ...em... 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 ...com essas características... ...a um sobre a Argentina... ...o irmão... ...o irmão... ...o irmão... ...o irmão... ...o irmão... ...o irmão... ...os absorventes íntimos... ...porque precisei... ...comprei isso na farmácia... ...o irmão... 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 ...érbito... ...o irmão... ...Cabrinho... ...a á긍aneiro. ...no mão... ...eu lembro que era... ...que era... ...epiquinha... ... leaves à simpsona. Encantado. Descap! ...entrevistas nos dias de treino, é um torcedor que está aí apoiando e o... ...vamos ouvir. ...para cá, tu para cravar as canhas... ...é, é realmente uma convivência. ...estado e está no... ...municipal ou... ...aí do maior... ...dois vícios... ...a agenda ainda disputa o segundo turno... ...o segundo turno em duas... ...na Grande do Norte... ...para deputado Marcos Pereira... ...Marcos Pereira abriu mão da candidatura... ...a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou que o apagão foi ocasionado com o rompimento de uma tubulação... ...a rede de distribuição de água... ...que danificou as instalações... ...a mão bem alta... ...deus na Ucrânia... ...então vai mandando a reação das suas crianças... ...o governo Bolsonaro... ...eliza... ...ela precisa tanto o tempo inteiro da aprovação da diretora... ...que ela está vivendo na sombra... ...ai, nem fala, Dalete... ...a única vez que eu vi essa menina feliz foi quando ela... ...oope... ...om, Dalete, você me dá licença, né? ...que não é todo mundo que consegue ficar passeando para lá e para cá... ...que tem a vida afeta... ...no domingo... ...como dos fracos... ...para que os fortes sobrevivam... ...você não pode parar o... ...estamos livres de novo... ...nós somos o futuro... ...como dos fracos... ...como dos fracos... ...como dos fracos... ...vocês são uma doença... ...como dos fracos... ...não vai conseguir tirar... ...não vai atirar... ...assassinato... ...é contra a lei... ...arma... ...favorável à Juventus... ...agora, a questão é esta... ...o Cagliari também já... ...por ervas... ...temos já parados nas bocas... ...Nacional Brasileiro... ...para Goiás e Santos... ...esta segunda-feira... ...e agora a apresentação... ...dois... ...sagos... ...Renam Problem... ...é o atual campeão... ...oito... ...a de Fez Zero... ...e está assistindo... ...Santos e Colo a Colo... ...fica com a gente... ...vamos fazer aquela troca... ...e Bahamas é um lugar... ...para onde você vai... ...para se afastar dos problemas... ...e vocês dois... ...e seus problemas... ...de se tornar... ...meu problema... ...tem... ...baixa... ...vou chamar o helicóptero... ...e mandar você de volta... ...para que... ...fogo... ...cessar fogo... ...Gern... ...sí... ...cessar fogo... ...cessar fogo... ...cessar fogo... ...pensa no que está fazendo... Agora acredita em mim? Diz ao seu amiguinho Van Cleef Que eu vou descobrir quem matou Douglas Binder Você escutou direitinho? É só grunir De novo Fundo Sim E acha que sua relação com seu trabalho afeta seu relacionamento com a sua filha? Vamos trazer Ah, não tem Certo Década de 1880 De acordo com o censo de 1880 Quem são vocês? De cuidando de um doente E queria comprar um pouco de pipoca Mas agora a gente já tá voltando pro colégio Cris, por favor, não insulte minha inteligência É óbvio que você e o Gregory estão matando aula Não quero faltar com respeito, mas o que tá fazendo aqui? Bom, Greg... Ai, gato Comprei a pipoca Você quer bala ou chocolate? Eu comprei os dois É um encontro? Cada um lamenta do seu jeito Mas quem tá lamentando? Foi pro enterro também? Que enterro? Então mentiu sobre a sua irmã morrer? Mentir Sua irmã morreu? Não Como pode fazer isso? Não é isso que interessa A questão é que vocês não deviam estar aqui Ah, desculpa Eu só queria ver esse filme Eu não achei Eu não tive que escolher o frango pra matar O primeiro depois reviente Eu tenho medo de ficar Febra ban das eleições Primeiro 2020 Inmissível Portanto temos no gramado e no VAR arbitragem FIFA pra essa noite Qualquer tempo Ainda Na maioria dos casos Leia na Folha 1 Do Solidariedade Eleição para prefeito em Inhaúma Justiça eleitoral Entregaram em toda a região O critério de desempate Daram a importância Zula venceu Carlinhos de 46 anos Um ano Criança tem direito alimentar Criança tem Toti Eu também Uma retirada tática Você Me dá cobertura Presas e você Não Não Vou te mostrar Você tá pra tocar Essa canção gatinho Você toca com o bumbum Você tá pra tocar Você tá pra tocar